O Ministério da Saúde confirmou hoje que vai aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a partir do próximo mês. E o Piauí já começa a se preparar para cumprir o Programa Nacional de Imunização. Dona Maria, 72 anos, achou que tinha completado o ciclo da vacina contra a Covid-19. Agora soube da necessidade de um reforço. Agora que veio falar de novo essa nova, outra dose, etapa, fiquei mais feliz, porque disse que é para imunizar mais, para não pegar a doença. Idosos e pessoas com baixa imunidade, como transplantados, portadores de câncer e HIV, vão receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Uma das justificativas é o aparecimento de novas variantes do vírus, como a Delta e a Gama. De acordo com o Ministério da Saúde, a aplicação deve começar dia 15 de setembro. A Pfizer, que apresenta até 85% de eficácia a partir de duas semanas, é a marca escolhida. Idosos a partir de 70 anos e que tomaram a segunda dose há pelo menos seis meses, serão os primeiros a receber a dose extra. Este médico infectologista aprova o reforço. Ele explica os motivos. Porque a imunidade das pessoas vai caindo com a idade, principalmente os extremos de idade, acima dos 60, 70 anos de idade. A nossa capacidade de reagir não é igual das crianças, dos mais jovens. São vacinas feitas com vírus que não existem mais. Então o que está circulando hoje, a variante Delta, a variante Gama e outras que vão surgir, vão surgir necessariamente, pode ser diferente. Daí a precaução, muito bem tomada a decisão, de dar-se a terceira dose. A Secretaria de Saúde do Piauí se prepara para mais esta etapa da imunização. Nós estamos aguardando o posicionamento do Ministério, a consolidação dessa orientação, baseada em orientação técnica, baseada na ciência. A Comissão Integestora Tripartite aprovando, consolidando isso no Plano Nacional de Imunização. Nós estamos preparados para poder, com recebimento de vacina e com o Plano Nacional de Imunização, fundamentando esta ação. Nós também, além do que fizemos pela primeira e pela segunda, fazermos também pela terceira dose. Nós estamos preparados para poder, com recebimento de vacina e com recebimento de vacina e com recebimento de vacina.